Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao What's in the Box. No episódio de ontem, a diva foi muito, muito malvada com a Skye e ninguém gostou. Os filhotes não ficaram felizes. Hoje nós vamos ver o que acontece. Vamos começar a novela? Gravando! Oi, Ryder. Oi, Tia Gold. Tudo bem? Tudo bem, Ryder. Eu gostaria de te perguntar, como está a Skye? A Skye está indo bem. Ela ainda está um pouco triste com o que aconteceu ontem. Mas eu falei com ela para conversar com a diva e ter certeza que a diva não é um mau filhotinho. Será que, às vezes, ela é uma boa filhotinha? Ela só precisa de aprender um pouquinho, a conviver com os amiguinhos. Eu acho que você está certo, Ryder. Hoje eu tenho uma boa lição. Os filhotes já estão aqui? Eles já. E eu tenho que ir. Então, a gente se fala mais tarde. Tudo bem, Ryder. Até mais tarde. Tchau, Tia Gold. Tchau, Tia Gold. Nesse meio tempo, chegou o Zuma. E foram chegando todos os filhotinhos. Oi, Tia Gold. Oi, pessoal. Oi, Tia Gold. Tudo bem? E hoje eles estão sentados em carteiras diferentes. E veio a Skye e sentou bem aqui. Ela sentou bem no lugar que a diva estava sentada. Sentou o Rubble. E aqui chegou a diva. De novo sentou perto da Skye. Mas não na carteira dela. Parece que elas trocaram. Olá, filhotes. Oi, Tia Gold. Tudo bem? Tudo bem. Mas hoje nós temos muito a conversar. Não gostei nem um pouquinho do que aconteceu ontem. Diva, não gostei da sua atitude. Você tem que pedir desculpas para a Skye. Nós só vamos começar depois que você pedir desculpas sinceras para a Skye. Desculpa, Skye. Tudo bem, diva. Eu te desculpo. Mas, por favor, não faça isso de novo. Eu não gostei. E vocês estão certas. A diva tem que pedir desculpa. E a Skye tem que dizer que não gostou para a pessoa não fazer de novo. Hoje nós vamos aprender sobre o monstrinho, o ratinho e o eu. Vocês devem saber quem é o monstrinho. Essa é uma maneira de resolver o problema de bullying. Principalmente nas escolas. Vocês querem adivinhar quem é o monstrinho? Eu quero! Eu quero! A diva é o monstrinho! Sim, Skye. A diva é o monstrinho. Ah! Eu não sou um monstrinho. Eu sou uma diva. Não, mas você agiu como um monstrinho. Foi mesmo. Você agiu como um monstrinho. Então, diva, você quer ser um monstrinho? Eu não quero ser um monstrinho. Pois então você tem que ser boa para os seus amiguinhos. Geralmente, o bully é o monstrinho. Agora, vamos descobrir quem é o ratinho. O ratinho foi a Skye. O ratinho, geralmente, é a pessoa que foi a vítima do bullying. Mas o ratinho não é somente essa pessoa. O ratinho também são as pessoas que estavam em volta e não fizeram nada para ajudar. Não contaram para um adulto, não contaram para a tia. Então, o ratinho não é somente a vítima do bullying, mas quem não ajuda e só fica ali assistindo. Nós fomos ratinhos, tia Gold? Isso me leva a dizer sobre o eu. A terceira pessoa quando acontece um bullying na escola. O eu não é o monstrinho. O eu não é o ratinho. O eu é a pessoa que ajuda. Vocês não foram ratinhos ontem. Vocês foram o eu. Porque vocês viram que a diva estava errada. E vocês trataram a diva com frieza. Na hora de ir embora, vocês não falaram tchau para a diva. Vocês falaram tchau para a diva? Eu não falei tchau para ela, não. Porque eu fiquei muito chateada que ela foi mal com a Skye. Eu gosto muito da Skye. Isso aí. Então, vocês foram o eu. Vocês mostraram para a diva que vocês não estavam felizes com a atitude dela. Eu estive aqui para assistir. Então, vocês não precisavam de me contar. Eu presenciei. Mas vocês foram o eu por não apoiarem a diva na malvadeza. Então, eu não sou o monstrinho? Você não é o monstrinho, Zuma. E eu também não fui. Nem o monstrinho, nem o ratinho. Eu fui o eu. Então, é isso aí, pessoal. Então, no bully tem sempre o monstrinho, o ratinho e o eu. Monstrinho é o bully. Ratinho é a pessoa que foi bully. Ou a pessoa que assistiu o bully, mas não fez nada. Se comportou como um ratinho. Ou o eu. Que é a pessoa que tenta prevenir e acabar com o bully. Explicado, pessoal? Explicado, tia Gold. Eu gostei. Diva, eu não vou ser mais o ratinho. Você não vai ser mais minha bully. Você tem que melhorar e fazer parte da sala de aula e ser boazinha para todo mundo. Tudo bem, Sky. Desculpa. Eu também não quero ser o monstrinho. Eu não quero sentar junto com o monstrinho, né? Poxa, eu vim sentar na cadeira lilásinha hoje só porque combina comigo e vem a diva sentar do meu lado. Não quero sentar com o monstrinho. Não se preocupe, Everest. Não vou ser mais o monstrinho. E do fundo do meu coração, Sky, me desculpa. Não vou mais ser bully. Tudo bem, diva. Eu aceito suas desculpas. Então agora, aproveitando que nós já resolvemos o problema do bullying aqui na sala de aula e a diva prometeu respeitar os amiguinhos, eu tenho uma pergunta para a diva. Diva, você leu os cartõezinhos que os filhotes fizeram para você no primeiro dia de aula? Eu não li os cartõezinhos, Chegoldi. Essa é a verdade, porque na época eu ainda era o monstrinho. Mas como agora eu não sou mais o monstrinho, eu sou amiguinha da turminha da Patrulha Canina, eu vou ler para vocês. E a diva foi, abriu a bolsinha dela e aqui dentro ainda estavam todos os cartões. Ela nem mexeu, porque ela ainda era um monstrinho naquela época. Mas agora ela não é. E ela leu todos os cartões. E olha só como eles são bonitinhos. Tem desenhos aqui dentro. Esse desenho aqui é de um rostinho, de um cachorrinho. Olha só. E ela adorou. Muito obrigada, filhotes. Eu nunca tive um amiguinho de verdade. Por isso que eu estava sendo meio chatinha e metida. Mas agora que eu estou vendo como é ter um amigo e como ter um grupo de amigos tão legal e tão especial igual vocês, prometo que eu não vou ser mais um bully. Eu prometo que eu vou ser amiguinha. Bom trabalho, filhotes. Vocês são demais. Mas sabe de uma coisa, Patrulha Canina? Vocês conseguiram salvar a diva de virar um bully. Yeee! Patrulha Canina salvando todo mundo sem nem saber. Acabamos salvando a diva sem tentar. Salvamos automaticamente. No piloto automático! Yeee! É isso aí, diva. Então tá bem. Agora que você não é mais monstrinha, você pode sentar na minha mesa. Obrigada, Everest. Obrigada, Skye. Por não estar chateada comigo e por ainda ser minha amiga. Sem problemas. E desculpa que eu te fiz chorar ontem. Pode deixar, diva. Eu já te perdoei. Agora você é minha amiguinha. Promete? Prometo. Amiguinhas. Amiguinhas. Amiguinhos. Yeee! Então todos os filhotes ficaram super amigos da diva. E a diva pela primeira vez teve amiguinhos. Às vezes antes ela não tinha amiguinhos porque ela era um bully. Mas agora ela não é mais. E todo mundo vai ficar amiguinho dela. Mas vamos ver o que acontece nos próximos episódios. Espero que ela continue assim, amiguinha. E nesse meio tempo aqui vem o Ryder. Olá, filhotes. Tia Gold, como foi o dia de hoje? Parece que os filhotes estão todos felizes. Os filhotes estão bem mais felizes hoje, Ryder. Acabamos resolvendo o problema do bullying. Que bom, Tia Gold. Só a senhora mesmo para conseguir resolver um problema tão sério desses na escola. Sim, aplicamos a filosofia do monstrinho, do ratinho e do eu. Ninguém quer ser o monstrinho. Ninguém quer ser o ratinho. Mas todo mundo tem que ser a sua própria pessoa. Eu. Nossa, adorei essa filosofia. Eu vou me lembrar. Então, filhotes, vamos? Vamos! E diva, se você quiser, a gente vai parar para tomar sorvete. Você pode vir com a gente. Eba, eu posso mesmo? Como é bom ter amiguinhos. Então, tá bom. Tchau, turminha. Até o próximo dia de aula. Tchau, Tia Gold. Tchau. E assim todos os filhotes foram indo embora. E a gente se fala no próximo episódio da nossa novela. Se vocês gostaram do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Também dê um joinha no nosso vídeo. E compartilhe o nosso vídeo. Até a próxima, turminha. Tchau. Tchau. Tchau.